Hoje eu vou trabalhar em 24 lugares em menos de 24 horas Vai querer um pote de mel também? Lembrando que a cada etapa os empregos ficam mais difíceis E se eu for demitido de 4 empregos ou mais Eu tenho que trabalhar em um deles pelo resto da semana Vai Nathan, vai Nathan, você tá atrasado Tá atrasado, atrasado? Eu vou pra onde meu irmão? Você vai pra um ringue Ringue? Fazer o que lá? Qual que é o próximo emprego? Você vai ser lutador de boxe profissional Corre Vai mano, derruba ele, derruba ele Vai, 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 vai Boa, boa Ah é, consegui Acho que é a vez do peirando ali Não, não E agora eu vou ensinar os outros a dirigir aqui na autoescola sul da ilha Então Nathan, sabe que tem que me provar o que você tá fazendo né Desafio lançado É só estacionar entre os dois veículos Que moleza, santa no pudim Vamos lá Ó, coloca pro ladinho Certinho né mano Perfeito Ó lá, ó lá Isso aí ó, perfeito Ainda bem que eu consegui aqui né Eu vou pra trás Tá tranquilo Meu amor de Deus, que isso? Como que tu quer ensinar? Que tu nem saber fazer sabe É, acho que deu certo Não deu nada certo Hoje eu vou trabalhar como auxiliar de dentista no consultório da doutora Amanda E aí Fred, tudo bem? Você pediu uma aguinha então eu vou lá pegar uma aguinha pra você, pode ser? E aí Nathan, enquanto isso tu toca a consulta pra mim, combinado? Tá pronto Deixa eu lavo sua magunha de uma vez Vai ser tranquilo É, vamos lá Fred Você sabe o que você tá fazendo, Nathan? É, na verdade não Mas a colmeia é forte né A colmeia consegue Oi, voltei, tá tudo bem? Ai doutora, menos um dente Joinha Agora eu vou trabalhar aqui na Cabral Centro Automotivos Consertar uns carros, vai ser moleza Ó, já tá vindo até um cliente Chega aí, chega aí meu bro E aí, tudo bem? O que que deu aí? Cara, eu acho que meu motor fundiu, cara Não sei o que tá acontecendo Motor fundiu, meu irmão? Vou ter que avisar a loja Vai galera, galera, se liga O motor deu ruim ali Vai explodir Eu vou com a Cabral Eu vou com a Cabral Bora, bora, bora Nossa, salvei todo mundo Ah, deu boa Natan, o que que aconteceu? Ô, é que o motor ia fundir ali Eu achei que ia explodir Melhor eu vacuar a loja, né? Como assim eu vacuo a loja, cara? O que que você fez? É que eu ia dar ruim, mano Melhor eu expulsar todo mundo, né? Não, 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 cara Direto pro escritório ali Vamos lá Escritório? Assinado a missão Escritório? Ô, ô, ô Opa, chefe Quer falar comigo? É, Natan Então assim, fizemos o teste no primeiro dia A gente viu que não foi o esperado Não, 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 deu muito bom Você continuar os meus vídeos ali Chegando 100 mil likes aí Sem meu likes então É Só assinar aqui Fechou, meu brother É nóis Pra variar um pouco Eu vou fazer um emprego um pouquinho diferente Javi, perando Falou Agora o negócio é lavar carros Aqui no pit stop sul da ilha do posto Shell Ei, Natan Aqui é fácil É só você colocar espuma nesse carro Que acabou de chegar No final eu te explico o resto Da hora, Frank Espuma comigo mesmo Pode deixar Aí sim Olha, é da hora, é da hora Olha como é Olha o meu novo emprego Aqui é muito da hora É só você jogar No caso do outro lado Meu Deus, meu pai tava no carro, mano Eu não sabia que você ia sair não, Rodrigão Trabalho aprovado Vem, Rodrigão Vem, 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 vem Agora a gente vai ter que trabalhar no exército No exército Aham, com o capitão Johnny É a corrida dos sapos Pega aquela câmera ali Essa aqui Tá pronto? Tá bom É tudo ou nada Essa é a corrida dos sapos O objetivo é chegar lá do outro lado Podem pular, senhores Sério? Sim, senhor Vai, Bru Se eu encostar em alguém, tá eliminado da prova Vai, Bru Vai logo, vai logo, vai logo Vai, vai, vai Vai, vai, da mão Para, para Vai, vai, foi quase Vai, vai, vai Acelera aí Agora é hora de consertar umas motos Aqui na Edson Motos do Rio Tavares Aí, Nathan Troca o ônibus dessa moto pra nós Cozinha simples, rapidinho Fechou, fechou Valeu Eu nunca troquei o ônibus da moto, não Mas deve ser coisa fácil Acho que é aqui dentro, né Uh Sai mó facinho Opa Perfeito Aqui Meu sério, tá errando O que tá fazendo com a mão, cara Troquei o ônibus Não dá pra ouvir Não, não, não Sai, sai, sai Não, deixa Tem certeza? Deixa, deixa, deixa que eu passo Não deu certo, não? Não, não, deu certo Até o próximo, Calmeia É hora de vender sorvete Aqui na Esquimó do Rio Tavares Que delícia Vou comer vários Você tá atrasado Atrasado? É Vou pro meu posto, vou pro meu posto Eu tive uma ideia E se eu entrar em um dos freezers E vender sorvete de uma maneira diferente As nossas vendas vão bombar Boa ideia, vai lá Que bom, é friozinho aqui, hein Pelo menos tem um monte de sorvete pra mim Depois que tá vindo a mim Eu vou oferecer um sorvete pra ele Opa Oi, que susto, cara Beleza, mano E aí, tudo certo? Você vem te morando, mano? Nossa, era esse que eu tava procurando Já leva aí, velho Que sorte Tamo junto Valeu, valeu Já vou botar aqui no meu posto, tá nóis? Tá bom Tchau, amiguinho Tchau, mais Perfeito É a primeira vez da Cometa Aí, Natan A Cometa tá com saudade dos vídeos de skate Então, quero ver se você consegue ser professor de skate hoje Ah, polentinha vai ser fácil demais Vou mandar um flip pra você ver Aí, Anzinha Vou te ensinar, tá? Vou te mostrar como é que faz Ah, tá bom Aí, Anzinha Desiste, você nunca vai Ah, faz bocota aqui no Natan Isso aqui vai demorar um tempão É, eu achei que essa ia de primeira Mas demorou um pouquinho Depois de 52 tentativas A comeia forte A comeia consegue Opa, agora tem uma oferta de emprego Pra trabalhar aqui no CrossFit Morro das Pedras Animal, hein E aí? Pô, Natan Tá atrasado, cara Ixi Hum, então vamos começar a entrevista, né? Entrevista de emprego legal É o seguinte, olha só Headstand daqui até nós Headstand? Assim? Tá bom Nossa, que maneiro Eu nunca vi isso aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Bora, bora, bora Aqui, ó Agora, bora, bora Agora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Pra cima Ô, maneiro Bora, bora, bora Tá, tá, tá Eu tenho que chegar aí em cima Ok Ok Perfeito Vira, 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 vira Vamo, vamo, vamo E agora? E desce Desce Tirou, tirou Tirou A última Vai, um de... Ok Contratado Ok Ô, Natan Chega a dia da manhã Pra jogar esses peços todos Lá pro outro lado da sala, hein? Ah, tá bom Agora eu tô no Coco Bambu E eu vou ser o barman Tentar fazer um Frappuccino Vambora, então Começa pelo sorvete, né? Nutelinha Nutelinha Ah, top Só colocar na borda, né? Sim Rapaz, né? Essa que eu tinha ensinei Opa, peraí, peraí É que escapuliu um pouco, velho É, eu dou uma lambidinha aqui, ó Não pode fazer assim, não Não, não, não É que vai ficar com o meu gostinho, né? Gostinho da colmeia Pode, pode, não Você vai ver, você vai ver A partir de agora Sem erros, colmeia Ih, cara, não é aí, não Achei aqui dentro, aqui, ó Ah, tá aqui do lado Ah, tá, tá Tá ficando doido, é, mano É uma maluquice É agora, bater muito forte Vou pegar um pote de cabeça Vou pegar você Cinco baladinhas Um Dois Três Quatro Cinco Só bater Me ajuda aqui, me ajuda aqui, pô Pode colocar a mão aqui Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêил Achei tá pronto Não Ah, não Tem que pôr no copo, cara Ah, tá, tá, tá Boa, 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 boa Qual nota que você ia dar no meu piloto? Ah, você é reprovado Tentei, beleza Reprovado A minha próxima profissão é motoboy Entregar comida, só que nas alturas E sem a moto Hamburguer pra você? Filho, tá maluco? Matam! Pega aí no ar, pega aí no ar Não caiu, meu! Consegui! Caldo de cama, esse aqui é os empregos dos sonhos Ainda mais com essa vista Meu patrão deu uma saidinha Acho que eu tenho que beber um golinho também, né? Muito cuidado, Colmeia! Oh, maravilha! Perfeito! Tá vindo, tá vindo, né? Ele tá longe, ele tá longe, tá de boa Sucesso, Colmeia, sucesso! Olha isso aqui! Melhor caldo de cana do Morro das Pedras Ô, Neto, o que é isso? Eu ia tomar um caldo de cana ali Quer um golinho? Ô, toma aí! Tem certeza? Opa, pode tomar! Perfeito, quer um golinho também? Brinda aí, ó! Ó, tá bom meu caldo de cana? Ó, tá ótimo! Tá contratado! Aê! Completado na terra! Contratado mais um! E vocês lembram aquele dia que eu testei uma massagem de pedras? É! Foi bem aqui! O pedreiro Jorginho me disse que isso aí ia ser tipo uma hidromassagem natural E como a gente tem que experimentar de tudo na vida, né? Lá fui eu! Então até que... Ô, perdi o meu chinelo, Zé! Ele tá no meio de tudo isso agora! É, galera, é o seguinte... A gente só tem uma vaga pra trabalhar aqui Quem tiver o mais apto aí vai levar essa vaga Infelizmente não dá pra contratar os dois Então eu passei por uma série de técnicas contra o Eric Pra ver quem ia ganhar a vaga como instrutor do Pro Alta É, eles mandaram bem até aqui Agora vamos ficar mais difícil a disputa No desafio final que é o Shark Attack Preparados? Eu vou acabar com o Nathan Vem, Patinho! Vem! Oh, mandou demais, mano! Meu, bom, velho! Isso deu ruim pra mim hoje É, Eric Mandou muito bem Tá tudo certo Vaga sua, mas aqui Um dia eu vou voltar Pra fazer aula com os dois, hein? Manicure! Acho que agora eu vou ter que pintar a unha de alguém Ô, Rodrigão, nem sei como que é isso, velho Nossa, manicure! Isso eu nunca imaginei Nathan, você já tá atrasado Atrasado, velho! Tá, tá bom, entrando, tá bom Com licença, com licença A sua missão é pintar a minha unha Se ela ficar boa, você passa no emprego Tá, mas você prefere o rosinha Barbie Girl Ou o verde limãozinho? Que verdinho limão Nathan, esse daí é um amarelo neon Amarelo neon, então é esse mesmo Cinco dedos colmeia Tinha que ser com muita perfeição Com muita concentração Até que pintei as quatro unhas Mas na quinta Ai, tchê! Demitido! Eu não vestido! Eu não vestido, vai! Não gostou, não? Vai pra fora logo Oxi! Esses youtubers hoje em dia Ai, vai, Nathan! Sua missão, hein? Descobre o que é que tem aí embaixo Ai, como é? Minha mãe me contratou pra entender o que são esses barulhos Desculpa, vou ligar pra um profissional Chamei um amigo Senhor Baratas Quando eu menos esperava Chegaram pra missão Me mostraram um compartimento secreto na minha casa Que nem eu sabia Pra chegar no esgoto Tinha que passar por um único perigo As baratas Eu nunca tinha visto tanta saindo da minha casa ao mesmo tempo Parecia um pesadelo Mas conseguimos conter todas Pô, só, tamanho dessa aqui, tio Já era O cheiro não tava muito bom Mas a missão esgoto foi concluída com sucesso Agora esse emprego é pra você aí da Colmeia que tá assistindo o vídeo Vamos ver se você vai ser aprovado ou demitido O trabalho é detetive Eu quero ver quantas pessoas vocês encontram escondidas nessas imagens Peirano Sibeli Já encontrou algum deles por aí? Renan Talvez o Rodrigão Mas esse aí é nível difícil Muito bem, ladies and gentlemen Agora, se vocês encontraram 5 pessoas Comenta aqui embaixo Porque você foi aprovado Se você encontrou menos de 4 Tá demitido E aí, pessoal Não deu boa, não? E aí, Natanzinho, então Acho que no bar não deu certo Vamos tentar uma nova função, né? Então, Natan Tem um pessoal aí Aniversário dele Quero levar o Frappuccino pra ele Aniversário? Ali do lado? Sim Vamos bater parabéns Ah, parabéns É comigo mesmo Mas vocês têm que ir comigo, então Fechou Então fechou Bate aqui Como é forte Agora eu virei garçom E... Colmeia É colmeia, mano Isso, amor Vai ser de boa E eu falei parabéns Em homenagem Um mortal pra todo mundo Em 3, 2, 1, e... E agora eu vou trabalhar de sorveteiro Aqui da senhora gelato Colmeia E aí, galera Nosso primeiro cliente Não vai errar, hein Só faz o que a gente mandou Tá, pode deixar, pode deixar Opa, senhor, boa tarde Gostaria de algum sabor? Eu quero cheesecake, óleo, amarena Brownie e iogurte Cinco sapores E agora? Agora é com você Coloca em prática tudo que a gente te ensinou Não vai errar, hein E com muito cuidado Pra não ser demitido Tentei montar o sorvete mel do pólen Ah, não, não, senhor Que isso, uma colher Legal Yes Yes Aí, Natan Essa aqui é a minha piscina Esse aqui é o teu material Ela tá bem suja Mas eu acho que tu consegue limpar ela Quero ver ela um brilho Eu sou limpador profissional Pode ficar tranquilo ali na casa Que já já eu te chamo, tá? Tá bom, obrigado Valeu Rapidinho, hein Fechou, pode deixar Depois de 10 minutos limpando a piscina Nesse calor escaldante Já não aguentava mais Aí, Natan Tudo certinho? Rapaz, tudo bem Valeu Achei que era mais forte contra o calor Não tô aguentando, não Que isso? De conta tem pra limpar a piscina Pô, mas é que o mundo tá muito gostosa, Natan Sai da minha piscina Sai, Natan Agora, sai Calma aí Tem certeza? A água tá mó boa Chega aí É, Natan, não dá É melhor tu continuar com o teu vídeo no YouTube É, tá bom Fui demitido de mais uma, como é Mas olha Como a gente não desiste Vamos pra próxima Hoje eu tô na Duarte Sou técnico de comunicação visual Resumindo Eu posso usar essa máquina irada Aí, Natan Primeiro dia de trabalho Hoje vai ser bem simples Certinho? De boa Só limpar as letras Fechou? As letras? Isso Consegui Deu certo Mas essa aqui Ai, chefe Vou baixar um pouquinho aqui Pra você ver Será isso mesmo, beleza? Ai, chefe O que você achou? Tá bem limpinho? Meu Deus, Natan O que você fez? É, o que você pediu Eu não pedi pra você tirar Eu pedi somente pra ela limpar Agora tá bem mercados Não supermercados O que a gente vai fazer? Não, não, chefe Mas tá bom assim na distância Tá da hora Agora vai dar um trabalhão Pra colocar de novo Não, desce aqui agora Vamos ter uma conversa bem séria É, comei Acho que eu não Funciono muito Pra esse trabalho não É, tá? Acho melhor você continuar Com seus vídeos mesmo É Se eu comer pegar 100 mil likes Nesse vídeo, né? Tá, vai O meu próximo emprego É nessa casa aqui Opa Boa tarde, Natan Seja bem-vindo A Exon House Nosso coletivo artístico Aí sim Bora fazer uma arte, Natan Natan Aqui é onde você vai Se expressar E criar a sua obra Hum Pode deixar Boa sorte, Natan Se eles aprovarem a minha arte Tá tudo certo Então Eu vou me expressar Aí sim Com o mel do pole Muito massa Não, mano Toda a minha arte, velho Já tive três demissões Se essa aqui for a quarta Já era Uau Uau Uau, Natan Parabéns Altas artes Yeah, Natan Irado Gostei dos contrastes, hein? Pô, arte é um percurso incalculável Daqui pra frente Tu vai buscar Tuas próprias respostas Parabéns, Natan O importante é se expressar Com sensibilidade e harmonia Quebrou Isso significa que Aprovado É como é Pelo jeito Passei em quase todos os empregos Uhul Se inscreve no canal E rumo aos 20 milhões Mas o mais importante Segue todas essas empresas Que nos ajudaram A fazer o vídeo de hoje Até a próxima E fui